Esse penteado a gente começa do alto da sobrancelha, nós vamos puxar um quadrante aqui em cima, uma mecha, ela vem até aqui atrás e dividimos ao meio. Duas partes que ficarão fixas, eu não vou nem tirar nem acrescentar nada de cabelo nessas duas mechas. Então eu vou começar buscando uma mecha de lá da frente, não muito grossa, uma mecha mais fina, vou pentear e vou passar por cima da primeira, por baixo da segunda. Vou buscar a mecha deste lado também, a juntar com a primeira e de novo passo por cima da primeira e por baixo da segunda. Mais uma vez, busquei a mecha lá da frente, vou a juntar com essa mechinha e de novo, eu volto com ela e com a outra, ó. Por cima da primeira, por baixo da segunda. Não precisa apertar isso daqui, tá? Porque senão depois a gente vai correr com essa trança e com essa trança, a gente não consegue. De novo uma mechinha lá da frente, você pode pentear, pode passar um gelzinho pra ficar mais definida a mecha. Por cima, por baixo. Mais uma. Juntei e volto. Por cima, por baixo. De novo, por cima, por baixo. Percebam, essas duas mechas continuam fixas, do mesmo tamanho, sem tirar nem pôr. Só a mecha móvel que eu vou acrescentando os cabelos. Por cima, por baixo. Mais uma vez. Por cima, por baixo. De novo. Por cima, por baixo. Deste lado, peguei mais uma mecha. Trouxe por cima, por baixo. Mexinhas pequenas, tá? Não pega coisa muito grossa, não. A mão leve, sem apertar muito. E cuidado pra não confundir, gente. É fácil você buscar a mecha fixa, tá? Cuidado pra não confundir. Só assim já tá bonito, não tá não? Cheguei aqui no final. As duas mechas, pra mim tá bom até aqui. Então, as duas mechas fixas ficaram de um lado, no caso aqui do lado direito. Estou com a mecha móvel aqui atravessada no lado esquerdo. Seguro tudo. E ó, com a mão que está a mecha móvel, eu vou pegar a base da trança e empurrar tudo pra cima. Empurrei tudo lá em cima. Aqui vai ficar bem embaraçado. Só trazer aqui um pente, uma escova, uma escova raquete pra desembarassar direitinho. E vou passar um elástico aqui, ó. Atravessei tudo. Pronto. Vou passar o elástico aqui. Segurei tudo aqui com o elástico. Gente, vocês podem, às vezes, perceber que minhas tranças ficam meio tortas na cabeça, assim. É por causa do vídeo. Eu preciso ficar numa posição na frente da câmera que não atrapalhe vocês. Mas vocês vão ficar aqui, assim, ó, retinho na cabeça da pessoa. Não vai sair torto, certo? Olha que trabalho maravilhoso que fica isso aqui. Muito lindo. Isso aqui dá pra qualquer festa, madrinha, convidada. Nossa, você vai com o cabelo desse e arrasa. Aqui você coloca o adorno que você quiser. Se não quiser colocar adorno, pode cobrir com o próprio cabelo. Espero que você tenha gostado bastante da nossa trança de hoje, essa trança corrida. muito obrigada por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like embaixo, comente, curta, compartilhe. Isso é super importante pro canal. Um beijão e até a próxima.